É o tipo que não olha pra ninguém E ela não batela, mas acha que espera E sabe que o amor via vem Ela é mistério, desse jeito sério Pode esconder a paixão Ela é segredo, ela mete medo Só pra assustar meu coração Ela é tão bonita que até Deus o brinda Nessa sua cara de ruim Ela é tembosa, ela é dotatosa E dizem que ela sempre foi assim Um jeito de roubar, um corpo de mulher O tipo que não olha pra ninguém Ela não batela, mas acha que espera E sabe que o amor dia vem No matter what I walk Woke to hell my heart I ain't breaking junto I just don't know what you were back Ator de mundo No matter what I walk I ain't breaking junto I hear you like no A magia está no ar Fez o fogo da arena E cavalo a seu lado Isso é coisa de cinema Uma merda embotada Um pingente no chave Ouço uma oração Tiro um pedaço do céu A magia está no ar A magia está no ar Embaçaria rodeio mais forte Como a magia está no ar Sinto que o mar é dia de rodeio Todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro Graça de interior Uma merda embotada A magia está no ar Amor galera de beau Quem passaria encomenda em uma smorte como a mão Amor galera de cowboy Amor galera de prior Quem passaria encomenda em uma smorte como a mão Amor galera de cowboy Amor galera de vie Quem consegue manter o mais forte do amor